Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao nosso quadro de casos clínicos. Hoje vou apresentar o caso dessa menina aqui. Tu imagina o que ela tem? Quais problemas que esse perfil facial pode trazer? Bom, essa menina é classificada como classe 2 ou retrognata, o queixo muito para trás. E isso, além da estética facial, vai ocasionar diversos problemas para os pacientes. Quais são eles? O primeiro e mais importante de todos que fez a paciente operar super jovem e que melhorou muito a vida dela, que é a apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva é quando a língua é muito posterior e esse paciente, ao deitar, ele vai ter uma dificuldade de respirar pelo nariz. Ele vai parar de respirar durante a noite. E isso prejudica, de uma forma absurda, a vida do paciente que tem essa alteração. Não somente por acordar durante a noite. Só que não ter uma boa noite de sono, não fazer uma noite de sono adequada, isso pode te levar a ter diversas alterações ao longo do dia e ao longo dos anos na tua vida. Como dificuldade de aprendizado, estar sempre cansado, baixa produtividade. Tudo isso pode acontecer quando o paciente tem a apneia obstrutiva do sono e tem um sono ruim, dorme mal e acaba acordando. Então, esse é um dos problemas que ela tem, a apneia obstrutiva do sono. Além disso, ela também tem uma alteração articular. Como os dentes não estão na posição original, posição que eles deveriam estar, para tentar compensar a mordida, isso dá uma alteração ocular na articulação. A articulação vai forçar muito mais do que deveria. Então, essa alteração articular é multifatorial. Não vem exclusiva de algum único fator. Porém, nesse caso, o fator mais forte é o fator de mal-oclusão, que é a falta de mordida correta. Essa paciente tem uma abertura, um dos dentes abertos na frente, então ela tem mordida aberta anterior, que a gente fala com o queixo muito para trás. Ela não consegue fechar essa mordida. O ângulo de mordida dela fica muito alterado. Isso força muito mais a articulação. Além disso, essa paciente não consegue respirar pelo nariz direito. Ela respira muito mais pela boca. E por que isso? Porque como ela tem o queixo para trás e a língua desce muito quando o queixo está para trás, para conseguir respirar, ela precisa abrir a boca. E ao abrir a boca, ela acaba respirando muito mais por ali do que pelo nariz. E isso vai ocasionar problemas também, como infecções de garganta recorrente, hipertrofia de amígdalas. Por quê? Porque a paciente não está filtrando o ar como deveria. Então só aí vocês já viram três graves problemas que a paciente tem por ser retrognata. Além disso, ela tem a parte estética, que incomodava muito ela, que é o queixo para trás. E isso é algo que impacta muito no perfil e também muito na autoestima dos pacientes. Então todos esses fatores levam os pacientes a ter baixa autoestima também, porque também não conseguem ter uma boa noite de sono, tem dores articulares. Então é um pacote de alterações que levam o paciente a desenvolver sintomas dessas alterações. Então nesse caso, o que nós fizemos? Como é que se corrige esse tipo de alteração? Nós corrigimos com cirurgia ortognática. Nesse caso especificamente, nós fizemos um avanço bimaxilar. Ou seja, nós pegamos tanto a maxila quanto a mandíbula e reposicionamos. Nós giramos a maxila e a mandíbula, botamos os ossos na posição ideal. Por quê? Ela tinha a base óssea alterada e não os dentes alterados de posição. Isso é um erro muito comum de diagnóstico de quem bota aparelho. Não adianta tu botar aparelho pra corrigir o dente se o osso tá fora de posição. Então nós mudamos o osso dela de posição, nós avançamos a mandíbula, avançamos o queixo. Uma técnica que nós fizemos de um avanço duplo do queixo, porque ela tinha muito pouco queixo. Além do que, nós rotamos a maxila, deixamos os dentes superiores na posição ideal. O que que isso corrige na parte estética? Nós vamos empinar o nariz, a paciente vai ficar com o nariz mais empinado. Nós vamos reposicionar o queixo, ela vai ter o perfil adequado, ela vai eliminar basicamente a papada. Ou se não, eliminar toda, vai eliminar uma grande parte, porque vai esticar essa musculatura quando o queixo for pra frente. Além disso, ela vai respirar melhor, porque o ar vai passar muito mais pela região da orofaringe, que vai estar aberta, que ela vai ter mais espaço pro ar passar. Vai conseguir respirar pelo nariz e vai ter a alteração articular corrigida. Porque nesse caso, nós também fizemos a cirurgia de ATM. Nós reposicionamos os discos articulares dela, porque estavam fora de posição e ela tinha muita dor. E esse fora de posição, ele se deve ao fato de que ela tinha a mordida muito alterada. Então, nesse caso aqui, nós temos duas semanas e pouco de diferença de pós-operatório. Então, as pessoas pensam muitas vezes que, meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia dessas, aí eu vou ficar dias, meses. Não. Essa recuperação tem duas, duas semanas e meia. E ela já tá super bem desinchada e melhorando cada dia mais. A sua respiração e suas funções de mastigação, fala e também com a estética totalmente reestabelecida. O paciente fica muito feliz quando tem esse tipo de resultado. Então, alterações ósseas, alterações de base óssea, que nós temos mau posicionamento das estruturas, não adianta nós corrigirmos com o aparelho dentário. O aparelho, ele não projeta o osso, nem bota o osso pra trás. Até botar o osso pra trás consegue, mas o osso alveolar, não o osso de base. Então, se o paciente tem uma queixa estética facial, ele não vai corrigir com o aparelho. Ele pode corrigir com a ortognática. Se ele for bem jovem, ele pode tentar utilizar o crescimento ao favor pra crescer um pouco mais de osso. Mas, via de regra, o paciente que tem uma alteração de base óssea, de mau posicionamento dos ossos da fáscia, ele vai ter que passar por uma cirurgia ortognática pra conseguir corrigir. Nem sempre a cirurgia precisa ser completa, nem sempre precisa fazer em cima e embaixo. Às vezes pode fazer só em cima, só embaixo. Depende da alteração. Mas, nesse caso, nós fizemos tanto em cima como embaixo, como um avanço de mento duplo e as ATMs. E a paciente ficou renovada e super feliz com o resultado. Então, aqui vocês estão vendo a diferença. Isso aqui tem só aí duas semanas e meia de pós-operatório. Então, essa é a mágica. Essa é a mágica da cirurgia ortognática. Se tu gostou do vídeo, chegou até aqui, viu todo esse caso, gostou do caso, achou que o caso ficou show, achou que mudou a vida da paciente, comenta aí embaixo aí, nossa, ficou muito legal. Comenta o que tu achou do caso e também deixa teu joinha aí, deixa teu like nesse vídeo e te inscreve no canal pro YouTube entender que o conteúdo do vídeo é muito importante e te lembrar sempre que nós postarmos. Eu sou o Dr. Tales, esse é o meu canal. Eu sou o Dr. Tales, esse é o meu canal.